Quando eu comecei o teu curso, te confesso, não, eu vou colocar com fé, porque completamente descrente, porque a gente vê tanta coisa, né? E você começa a perder a fé nas coisas, nas pessoas, e eu tava um pouco perdida. De lá pra cá, eu comecei a perceber que eu comecei a me valorizar mais, eu dei mais valor a mim mesma, e aprendi muitas coisas, eu aprendi a me conhecer, porque até então eu não me conhecia, né? Eu sabia que eu tinha um monte de gatilho, um monte de coisa, e não sabia como fazer, eu não tinha ferramenta pra poder trabalhar. Pra mim tá sendo muito bom, fazendo uma análise assim, né? Eu vi que eu tô no caminho certo. Quando eu saía à rua assim, eu sempre me sabotava, eu sempre sentia alguma coisa pra poder voltar correndo pra casa. Ah, eu ficava, me dava tontura, eu ficava trêmula, começava a transpirar, achava que eu ia desmaiar, ou que eu achava que a minha pressão ia subir demais. Mas eu sempre me sabotava, eu sempre queria. Se eu saísse sozinha à rua, sempre eu sabia que eu ia sentir alguma coisa pra voltar correndo pra casa. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto